E aí, torcida Esmeraldina, encontrei um amigo meu aqui no Deu Praia e vou fazer umas perguntas pra ele. Me conta o que você tá fazendo nesse tempo sem ver o Verdão jogar. Morrendo de saudade do Verdão, mas enquanto isso é curtir uma praia aqui no Deu Praia. Isso aí, esperar agora a Copa América acabar e vamos pra cima, Verdão. Qual que é a expectativa pro Goiás esse ano na Série A? Esse ano é Libertadores, viu? Esse ano é Libertadores. Boa noite, menina, tudo bem com vocês? Melhor agora que vocês, gente. O que é isso? Gente, vocês escutaram isso? O que é isso? Beleza. Deixa eu te perguntar, em 2010, Goiás jogou uma final. De qual competição? Eu não era nem nascida, gente. Pera aí, eu sou novinha. Gente, ela não é boa pra saber a história do Goiás, como ela é boa pra dar pra uma vitada. E eu sou boa em outras coisas. Essa parte tem corta, meu pai, não pode assistir, não. É só falar aqui que tá tendo cerveja. E aí, é verdade? Rapaz, Goiânia tem aquele mito, né? Já que não tem mar, vamos pro bar. Só que agora esse mito acabou. Tem bar e tem praia. Se tem praia, tem cerveja gelada. E principalmente, tem mulher bonita. É, o segredo do Goiano é esse. Você é a torcedora do Goiás? Sou. Tem um after depois. Procura o WhatsApp. Vamos, vamos. Torcedor do Goiás. O que tá aqui? Fechou. Fechou. O trio. Você vai levar a carne, né? Oh. Leonardo, quero te agradecer pela recepção. Auxiliar o Goiás Sporting tudo aqui. Eu que agradeço aí pela oportunidade aí de vocês, tá fazendo a cobertura aqui do nosso evento. Fico muito feliz e sinto-se convidado sempre. Fico muito feliz e sinto-se convidado sempre.